Olá, sejam muito bem-vindos. Você já ouviu falar em cuidados paliativos? Pacientes que recebem um diagnóstico de doenças graves que ameaçam a vida têm a possibilidade de serem acompanhados por uma equipe de profissionais que vai cuidar deles e dos familiares e ajudá-los a enfrentar de uma forma melhor esse momento tão desafiador. Vamos saber em detalhes o que são os cuidados paliativos, como eles podem beneficiar os pacientes e familiares e como está o movimento em Santa Catarina. Vem com a gente! E para falar sobre o tema, nós vamos receber aqui virtualmente nossos entrevistados Dr. Rodrigo Cápio Castilho, que é presidente da ANCP, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos e a Dra. Raquel Duarte Moritz, médica intensivista e paliativista de Santa Catarina. Dra. Raquel, Dr. Rodrigo, que prazer lhes receber aqui na Nossa Saúde. Sejam muitíssimos bem-vindos! Muito obrigado! Eu agradeço muito essa oportunidade de estarmos aqui com vocês falando do assunto tão importante e que a gente vai poder fazer esse bate-papo gostoso com vocês. Estou muito feliz! Eu agradeço muito, Rafaela de Tuteiros, nos convidado, porque é um tema do nosso coração, é uma coisa que a gente vive, que a gente ama trabalhar. É muito importante a gente falar daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente considera muito importante, cada vez mais importante que nós entendamos sobre os cuidados paliativos para que todos possam ter direito a recebê-los. Então, mais uma vez, obrigado e vamos lá, vamos conversar! Vamos bater um papo, então! E pra começar, né, eu queria que vocês explicassem pra quem está aí nos ouvindo o que exatamente são os cuidados paliativos. Perfeito! E essa pergunta é essencial, porque ela é cheia de mitos, o cuidado paliativo, poucas pessoas realmente sabem do que se trata, a própria palavra em português paliativo pode soar como uma coisa secundária, uma gambiada, mas, ao contrário, o cuidado paliativo vem do termo em latim palium, que significa o manto que os guerreiros usavam para se proteger nas intempéries. Então, o cuidado paliativo, ele é uma abordagem que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente e da sua família diante de uma situação de risco de vida. Como? Através da prevenção e do controle do sofrimento, de sintomas, seja eles físicos, como a dor, também os sofrimentos emocionais, os sociais e os espirituais. Só falando de outra maneira, as mesmas coisas, né? Assim, o principal, quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente tem que pensar qualidade de vida. Então, assim, uma coisa que está muito errada na cabeça das pessoas, tanto da área de saúde quanto fora, é que paliativa não tem mais nada o que fazer. Ah, não tem mais nada o que fazer, agora é pali. Não é assim. Nós sempre temos muito o que fazer. E a nossa luta é pela qualidade de vida. Para que nós tenhamos qualidade de vida, nós temos que ter respeitado a nossa autonomia. Então, é muito importante que nós saibamos nos comunicar, que a comunicação é essencial para que haja respeito à autonomia. Uma outra coisa importante é que a tecnologia atual nos permite que nós possamos, muitas vezes, prolongar o morrer, aumentar o sofrimento do nosso paciente, e isso em cuidados de fim de vida. Que eu quero frisar que cuidados de fim de vida não significa cuidados paliativos, é uma parte dos cuidados paliativos. Então, para que nós não prolonguemos o morrer, nós temos que aceitar a nossa própria finitude. Então, não pode existir um médico que faça cuidados paliativos sem que ele aceite a sua própria finitude e aceite a morte também dos seus, e possa falar da morte e do morrer em casa, e que isso se torne algo natural, porque faz parte da nossa vida. Outra coisa é que nós não podemos nunca desvencilhar dos cuidados paliativos, porque não pode haver qualidade de vida sem controle adequado de sintomas. Então, o cuidado paliativo é também técnico, não é só filosófico, é técnico. Nós temos que saber como controlar de forma adequada todos os sintomas, tanto os sintomas físicos quanto emocionais e espirituais. Para isso, nós precisamos de uma equipe trabalhando. Então, também não existe cuidado paliativo com um médico só, ou com um profissional só. É uma equipe multiprofissional. Outra coisa que não existe é que nós não podemos fazer cuidado paliativo num local só, só na UTI, só no hospital, só em casa. Ele tem que ser integrado, desde o domicílio até a UTI, em toda a rede de saúde. Muito bem. Basicamente, eu acho que para a gente começar essa conversa, nós podemos ficar aqui. Sim, já entendemos um pouquinho aí. E para que a gente possa se aprofundar ainda mais, né? Eu gostaria que vocês trouxessem exemplos na prática de como isso funciona, né? Que tipos de doentes, por exemplo, podem receber um cuidado paliativo? E como que é feito isso no dia a dia? Vocês conseguem trazer exemplos para que a gente possa ilustrar melhor esse tema? Perfeitamente. A doutora Raquel pôde detalhar mais o cuidado paliativo. Eu quero ressaltar que não é somente diante do fim de vida, conforme a doutora Raquel deixou bem claro, cuidado de fim de vida é uma coisa, cuidado paliativo é outra. E também não é somente diante da situação incurável. Porque você tem muito esse tabuá, cuidado paliativo, ah, não tem mais o que ser feito, é uma doença que está chegando ao fim. Não! É diante de uma situação de risco de vida. Então, eu e a doutora Raquel somos intensivistas também. Trabalhamos diariamente com pacientes que internam na UTI por uma situação ameaçadora à vida. E diante do sofrimento existente... E daí a gente imagina algum familiar nosso na UTI tem um medo, o familiar que está nessa situação, ele também tem medo, preocupações, dúvidas, dor, falta de ar, angústia, as questões da espiritualidade que não necessariamente estão ligadas com religiosidade, mas podem estar associadas com... Por que comigo? Por que com... Como que eu estou nessa situação de risco de vida? Toda a família que sofre junto. Então, cuidado paliativo vem para dar qualidade de vida e melhorar essa situação, no nosso exemplo, né, do dia a dia da UTI, numa situação crítica. Mas não somente na UTI, como, por exemplo, o cuidado paliativo nasceu de um paciente que tinha câncer. Então, o câncer é um exemplo forte e até demasadamente associado ao cuidado paliativo. Receber uma notícia de um diagnóstico de câncer é algo sofrido, então... E aquela experiência vai ficar para sempre, né? Para aquele paciente, para aquela família. Doutora Raquel trouxe muito bem que se comunicar é uma habilidade e é uma prática do cuidado paliativo e é um dos pilares nossos. Então, trabalharmos na comunicação de notícias difíceis de uma forma honesta e delicada ao mesmo tempo é fundamental. O cuidado paliativo trabalha muito na questão da comunicação de notícias difíceis e não só de um diagnóstico, mas quando algo que estava planejando não vai de acordo com o que gostaríamos. Isso se chama vida, né? E o cuidado paliativo, de uma forma multi e interdisciplinar, com vários profissionais trabalhando em conjunto, vão auxiliar no enfrentamento a essas situações. É... Pedisse um exemplo, né? Mas a gente não está dando exemplo definido de uma pessoa especialmente. mas o que é interessante, que a gente pode acrescentar aqui, depois a gente pode evoluir nisso aí, é quando a pessoa... Primeiro lugar, cuidado paliativo é para qualquer pessoa que tenha doença ameaçadora da vida. Então, quando eu comecei a fazer cuidados paliativos em UTI, as pessoas diziam, mas como eu estou em UTI fazendo cuidado paliativo? Porque a gente acha que cuidado paliativo é só em final de vida. E não é assim, é para a doença ameaçadora da vida em todas as idades. Tanto para as crianças, quanto para adultos, quanto para idosos. É óbvio que quanto mais velha a população vai ficando, mais doenças demenciais, por exemplo, nós vamos tendo, e mais cuidados paliativos nós vamos necessitando para esses pacientes. Mas o que eu ia abordar era o seguinte, a Elisabeth Publer-Rossi, uma escritora, ela colocou as fases que a gente passa, né? Os sentimentos da pessoa, da família, e muitas vezes também dos profissionais, quando eles estão em frente de uma doença ameaçadora da vida. Primeiro nega, né? A negação, então procura um médico, procura outro, procura outro, porque não acredita que aquela doença possa lhe levar à morte. E os próprios médicos também têm esse sentimento. A gente fala mais de médico porque nós dois somos médicos, né? Os próprios médicos têm esse sentimento de, às vezes, pedir exame, pedir exame, fazer um monte de tratamento que pode aumentar o sofrimento, não melhorar a qualidade de vida, porque está negando o diagnóstico. Depois é a barganha, né? A barganha também é essa. Eu vou fazer isso até que o meu filho se case. Eu quero viver até que o meu neto cresça, né? Aí eu estou barganhando com Deus, ou com o médico, ou com quem quer que seja. Depois vem a raiva, né? E a negação, por quê? Junto com a negação, por quê, né? Que raiva, por quê? Isso está acontecendo comigo e fica também irritado com isso. Depois se deprime e finalmente aceita. Então, essas são as etapas que não obrigatoriamente estão nessa sequência. Muitas vezes a gente está numa parte e na outra parte da mesma etapa. E assim as pessoas se sentem, assim as famílias se sentem. Por isso que elas precisam ser acolhidas, acolhidas com compaixão. E por isso nós precisamos mudar esse paradigma de achar que temos que curar, de achar que temos que pedir exame. Até os pacientes já chegam assim para a gente, às vezes. Eles vão no médico e saem sem exame pedido, aquele médico parece que não presta. E não é assim, não é o exame que vai resolver a situação. Quando é que a gente pede um exame para um paciente? Quando a gente tem uma hipótese diagnóstica para confirmar a hipótese diagnóstica e se pode mudar alguma coisa com a conduta. Se não vai mudar a conduta e não vai alterar no diagnóstico, não há necessidade de se pedir esse exame. Então, são alguns paradigmas que nós temos que mudar e que foram crescentes na nossa sociedade atual. E é isso que a gente luta também nos cuidados paliativos. Muito bem. Vocês falaram que quem faz esses cuidados paliativos não é um profissional só, e sim uma equipe multidisciplinar. Quem são os profissionais que estão por trás desses cuidados? Quem que pode fazer e atuar nesse serviço? E que características que essas pessoas devem ter, que muitas vezes vai além do conhecimento técnico, penso eu? Paela, essa pergunta me preocupa porque são vários os profissionais e frequentemente falta algum deles nessa resposta. Mas são todos que trabalham na área da saúde. Então, se denomina uma equipe mínima formada por três profissionais, que é o médico, o enfermeiro e o psicólogo ou assistente social. Então, essa é uma equipe mínima de cuidados paliativos. Mas que não é mais importante que os outros profissionais. E aí a gente inclui o terapeuta profissional, a gente inclui o fisioterapeuta, o nutricionista, o farmacêutico, o assistente espiritual. São vários profissionais, fonoaudiólogos, que trabalham cuidando do ser humano na sua totalidade. E é fundamental a gente saber trabalhar em conjunto. Eu trouxe uma questão que não é só o conhecimento científico. E que difícil eu trazer, eu concordar ou discordar, por quê? Porque cuidar paliativo não é um dom. Cuidar paliativo não é aquele que tem o jeitinho, aquele... Porque se a gente for estudar cientificamente, desde a comunicação, a gente vai saber como olhar, como se calar, como tocar ou não tocar naquele paciente, como valorizar, como não julgar a experiência do outro, a história de vida, a espiritualidade, o contexto social e cultural daquela pessoa. Então, sem dúvida, assim como para qualquer profissão, a pessoa tem que querer fazer isso. Mas é uma obrigação de todo o profissional de saúde ter ações paliativas. Infelizmente, recentemente, que está iniciando, se introduzindo nas escolas, nas faculdades. Foi no ano retrasado que se tornou obrigatório a disciplina de cuidado paliativo nas faculdades de medicina. Para os outros cursos, não é. Então, poucas pessoas têm o conhecimento que é necessário ouvir. E a conversa difícil tem que ser sentada com privacidade. Que a morfina não acelera a morte se utilizada de forma correta. Então, é uma ciência e que envolve a preocupação com o ser humano que todo profissional de saúde, obrigatoriamente, tem que ter. Sim. Doutora Raquel, rapidamente, a gente está terminando o segundo bloco. Você quer complementar? Ô, Rafaela, assim, eu concordo e discordo. Todo médico, todo profissional de saúde tem que ter compaixão. Isso, compaixão não se ensina. Compaixão se tem. Agora, cuidados paliativos é técnico. Tu tens que aprender de forma técnica. Como o Rodrigo falou, é se comunicar. Existem muitas fórmulas de boa comunicação que tu tens que aprender. Assim como tratar sintoma, tu tens. E é multiprofissional. Cada profissional tem a parte técnica sua que tem que aprender dentro dos cuidados paliativos. Que devem ser exercidos com compaixão. Muito bem. A gente faz uma pausa agora, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta, então, com muito mais informações sobre esse tema tão importante para você aí de casa. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo aqui hoje falando sobre cuidados paliativos com a doutora Raquel Moritz, doutor Rodrigo Castilho. E aí eu quero começar com você, doutor Rodrigo. Você é presidente da Associação Nacional de Cuidados Paliativos que foi fundada em 2005 e a partir daí esse movimento paliativista cresce. Queria que você falasse um pouquinho da academia e da importância dela e desse movimento que vem crescendo. Perfeito. Maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, desde 2005, com o surgimento da ANCP, o cuidado paliativo vem crescendo bastante e auxiliando a criação de serviços, provocando, estimulando a formação de especialistas e junto com o governo estimulando o que felizmente saiu no ano passado, que foi pactuado em dezembro, a Política Nacional de Cuidados Paliativos. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos também tem ampla produção científica. Nós temos o Manual de Cuidados Paliativos, que é lançado periodicamente. Lançamos no final do ano passado também o Atlas de Cuidados Paliativos, que é uma fotografia do serviço de cuidados paliativos no Brasil. Isso vem crescendo ainda muito abaixo do necessário. Mas, na edição anterior, tínhamos 190 serviços. Nessa última edição, mostramos que já tem 234 serviços de cuidados paliativos. E a Academia, como uma instituição multiprofissional também, ela, na própria diretoria, tem vários profissionais, como terapeuta ocupacional, psicólogo e enfermeiro. Atualmente, a gente tem batido recorde no número de sócios. Estamos com mais de mil associados na Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Que incrível conhecer um pouquinho mais desse trabalho lindíssimo da academia. E a gente fica na torcida, né, Rodrigo, que esse movimento só cresça. Doutora Raquel, quero falar com você. Você que é a médica paliativista aqui em Santa Catarina, atua no estado. Como é que está esse movimento, né, em Santa Catarina? Onde é que as pessoas podem encontrar esses cuidados paliativos? Como é que isso está disseminado aí no estado? Conta pra gente. É, só, assim, falando um pouquinho do passado, né, já que eu sou uma das mães, vamos dizer assim, dos cuidados paliativos no país, né, antes do Rodrigo se formar, né, Rodrigo? Eu acho que eu já estava lutando pelos cuidados paliativos. É uma das pioneiras no Brasil, então, doutora Raquel. Sim, sim. Que maravilha. Então, é uma... O nosso trabalho, eu sempre digo, é de formiguinha, tá? A gente vai, as pessoas não conhecem, as pessoas não entendem, aí, às vezes, a gente ganha bastante com o trabalho e, de repente, acontece alguma coisa que desmorona e aí a gente tem que começar tudo de novo e, assim, nós vamos indo. Mas, melhorou muito, né, Rodrigo? Assim, a nossa atuação, a gente vê que é crescente, o poder da academia agora mudou bastante, a política nacional de saúde é uma coisa que foi bem importante para nós em cima dos cuidados paliativos, mas a nossa realidade, nós ainda precisamos muito da ajuda de todos, da população, inclusive, que aceite tanto da área da saúde quanto da população em geral que entenda o que é cuidados paliativos. Isso é importante, né? Só números, assim, um pouquinho, para vocês ficarem vendo. Um estudo que foi feito em 2022, em 81 países, o Brasil foi o 79 na qualidade do morrer. Então, quer dizer que nós estamos muito ruins ainda, nós precisamos melhorar muito ainda. Por quê? Porque falta opióides, vocês viram que o Rodrigo já falou da morfina, é essencial que haja no fim da vida, por controle adequado de sintomas, fornecimento adequado de morfina, isso é muito difícil, mesmo nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, capitais como Florianópolis, existe deficiência, falta de formação de profissionais, que ainda existe, falta de uma rede de atendimento, que tu tens que ter uma rede integrada de atendimento. Esses foram os três principais fatores, formação, rede de atendimento, falta de opióides, que fizeram o Brasil ficar no lugar 79 de 81 países em questão de qualidade do morrer. Quanto a médicos, aí eu falando da área médica, médicos paliativistas no nosso país, nós também precisamos ter mais pessoas, nós fazemos uma prova, como é que é, quem é que é paliativista? É uma subespecialidade, vamos dizer assim, é uma área de atuação, a medicina paliativa não é ainda uma especialidade, é uma área de atuação, dentro de várias especialidades. Nós temos em torno de 100 médicos, eu acho que um pouco mais, acho que agora em torno de 200, eu não vi esse número para te dizer acertadamente no Brasil, mas eu posso te dizer em Santa Catarina. Como é que nós sabemos? Pelo RQE, Registro de Qualificação de Especialista, que é feito no Conselho Regional de Medicina. No Conselho Regional de Medicina, nós temos 33 médicos que têm registro de qualificação de especialista em medicina paliativa. Então, tu vês como nós precisamos muito mais, nós temos cerca de 30 mil médicos aqui, o CRM está em torno de 26 mil, o número do CRM, e nós temos só 33 especialistas em medicina paliativa, credenciados no Conselho Regional de Medicina. Esses médicos, eles estão basicamente em Florianópolis, mas tem também em Blumenau, Criciúma, Rio do Sul, Itajaí, Tubarão, Joinville e São Bento e Laguna. São as outras cidades que nós temos médicos paliativistas. E atendem pelo SUS, doutora? Não existe, existe até, porque tem os códigos do SUS, né? Não existe um código específico do SUS para a medicina paliativa, tá? Que é uma outra coisa que a gente vai ter que lutar também. Isso a nível nacional, não aqui, né? Então, toda essa parte burocrática, vamos dizer assim, tem que ser mais construída. Mas é o nosso trabalho de formiguinha, tá? A gente está fazendo, a gente está trabalhando e a gente está conseguindo. E vão conseguir mais, e vão conseguir mais. Há de crescer esse movimento. A gente faz uma pausa agora para ouvir o depoimento do Ricardo Vieira. Ele buscou a ajuda de um médico paliativista quando a sogra, o sogro e a mãe ficaram adoentados. E aí ele conta para a gente que essa ajuda foi fundamental para ele enfrentar uma fase tão difícil na vida dele e também dos familiares. Vamos ouvir? Eu tive contato com esse assunto de terminalidade participando de uma banca de doutorado aqui da universidade e que, por ocasião de uma doença que, durante a pandemia, inclusive, que acometeu três membros da nossa família, então nós tivemos a oportunidade de solicitar a assistência de um médico especialista em terminalidade, em cuidados paliativos, que foi muito reconfortante para todos nós. Nós temos vários médicos na família e, mesmo assim, todas as ações e sugestões que esse médico que nos acompanhava nos deu foram acatadas e foram de suma importância para que a gente aceitasse a morte como uma evolução natural do ser humano. Claro que, com todo o envolvimento emocional e a única certeza que a gente queria ter é que eles não sofressem durante esse período. Se houvesse episódios de dor, então seriam medicados convenientemente em casa. Nos três casos, todos os aparatos que a gente podia utilizar em termos de dar o maior conforto para eles foi feito com assistência do nosso médico, fazendo com que, então, essa passagem se tornasse a mais serena possível. Eu gosto muito de falar da história que o doutor Eduardo falava sobre a vela, o ciclo da vela, que começa com a chama bastante vigorosa, uma chama alta, e, no final, a vela vai diminuindo de intensidade até que ela se apaga por completo. E isso aí foi o desfecho do nosso caso, tendo os serviços de médicos paliativistas nos ajudando nessa hora. Que incrível esse depoimento do Ricardo. Ricardo, obrigado a você por compartilhar a sua história. E aí eu quero saber de vocês, né? A gente viu um pouquinho ali do que o Ricardo falou. Porém, vamos abranger um pouquinho mais quais são os grandes benefícios dos cuidados paliativos aí para os pacientes e também para os familiares que são atendidos por esses profissionais. É importante a gente... São tantos os benefícios, são em tantas esferas do cuidado que se faz a diferença, começando pelo respeito ao ser humano. Não que falte respeito pelos demais profissionais. Às vezes falta. Mas não é... É algo voltado ao conhecimento, até da bioética, através do como a pessoa quer ser cuidada. O que o paciente deseja saber e o que não deseja saber. Uma das coisas que existe muito frequente é a conspiração do silêncio. Quantas vezes a gente não vê aquela cena em hospitais e até às vezes em filmes em que o aduentado tem uma situação grave que o médico tira o familiar da cena, né? Para falar para o esposo, a mãe e o filho, sei lá quem esteja lá, sobre aquela notícia difícil, escondendo do principal interessado aquilo que está acontecendo. E a partir de então existe uma separação, existe um isolamento emocional dos principais atores que também estão sofrendo. O cuidado paliativo traz a humanização no cuidado, entendendo e avaliando o quanto que a pessoa quer ou não saber o que está acontecendo. E tudo bem, na minoria das pessoas, elas não querem receber notícias ruins. A partir daí, ela deixa de poder escolher como que ela quer ser cuidada, porque ela não sabe o que está acontecendo consigo mesmo. Sabendo que a maioria das pessoas querem saber o que está acontecendo consigo porque ela vai ter, de repente, diante de uma doença grave ou incurável, ela vai ter um determinado tempo ou tratamentos a passar, ela vai poder, olha, isso faz sentido para mim, porque isso vai me dar mais algum tempo, menos mesmo com pior qualidade de vida, ou jamais. Eu quero esse tempo para viver o melhor possível junto com as pessoas amadas, longe de um estabelecimento hospitalar, sei lá. É algo individualizado. Então, o cuidado paliativo melhora a experiência diante de doenças ameaçadoras da vida e também diante de situações de fim de vida. E não é uma coisa que só eu e a doutora Raquel sintamos no dia a dia. É algo que os estudos já trazem. Então, o cuidado paliativo melhora a experiência do paciente, melhora e fica mais leve o processo de adoecimento para os familiares e uma coisa impressionante. O cuidado paliativo aumenta o tempo de vida. Então, vários estudos já têm mostrado na medida que a pessoa é atendida, se sente cuidada, os cuidados estão proporcionais com aquilo que ela gostaria de estar recebendo, os seus sintomas estão melhor controlados, ela fica menos tempo em hospital, ela procura menos emergência, ela fica mais tempo do que aquelas pessoas que não recebem os cuidados paliativos. Eu acho que o Rodrigo falou tudo, é muito importante isso, uma das coisas é essa, as pessoas acham que às vezes não pedir exame ou não fazer tratamento invasivo pode levar o paciente à morte e não é assim. Então, o primeiro estudo já há alguns anos atrás que foi feito em pacientes com câncer e que comparou pacientes que receberam quimioterápicos e que receberam cuidados paliativos e mostrou que aqueles que receberam cuidados paliativos viveram mais tempo e com melhor qualidade de vida. Não estou aqui preconizando que as pessoas não recebam cuidado curativo restaurativo ou cuidado invasivo. Nós que somos intensivistas, nós sabemos quanto é necessário muitas vezes métodos invasivos, mas em alguns momentos, principalmente, mas se encaminhando para a fase final de vida, é muito mais importante que tu tenhas a qualidade de vida do que que tu busques uma vida que será impossível e que vai te trazer sofrimento através desses exames. Outra coisa que é importante dos cuidados paliativos é os próprios profissionais. Os profissionais de saúde eles se sentem muito mais tranquilos, muito melhores. E assim, às vezes, a gente fica muito feliz porque o paciente morre e depois a família vem trazer um presente para a gente, vem trazer um docinho para a gente. Ao reconhecimento. É, eles ficam, eles ficam assim muito apegados a nós e muito agradecidos, né? Agradecidos porque viram que o processo aconteceu com melhor qualidade, com controle adequado de sintoma e com o menor sofrimento possível. Que incrível, que incrível essa fala de vocês dois. E a gente está com o tempo encerrando, então assim, eu quero dar 20 segundinhos para cada um aí para fazerem as suas considerações finais e deixar aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Começamos com você, doutor Rodrigo. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e deixar bem claro que cuidado paliativo é vida, é qualidade de vida, é o respeito ao ser humano, independente da fase de vida que ele está. mas está ameaçado e tem a possibilidade de ter sofrimento ou já tem sofrimento, cuidado paliativo vai ser para abrandar esse sofrimento para trazer o máximo de qualidade de vida, não só na parte física como na emocional, como espiritual e também sócio familiar. Gente, eu fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Obrigada, obrigada, Rafaela, por essa oportunidade. Eu só termino com essa frase, nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas nós podemos acrescentar vida aos nossos dias. É isso que nós lutamos nos cuidados paliativos. Uau, estou aqui aplaudindo. Nossa, eu amei o nosso bate-papo, amei conhecer um pouquinho mais sobre os cuidados paliativos, espero que as pessoas em casa também tenham ficado esclarecidas sobre esse tema tão importante e a gente fica aqui na torcida para que esse movimento só aumente. Muito, muito obrigada. A gente vai ter que conversar em outro programa para poder se aprofundar um pouco mais. Queridos, parabéns pelo belo trabalho que vocês fazem, que Deus os abençoe e que vocês continuem por muito tempo fazendo esse trabalho incrível. Beijo, beijo. Obrigado. E até a próxima, então. Até a próxima. Um abraço grande. Vamos, então, encerrando o nosso Saúde de Hoje. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. E aí Legenda Adriana Zanotto